Música Pela Teresópolis TV Informe 13, oferecimento Piso Show e Restaurante Self-Service Zé Badini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário e com o ConstruCard. Restaurante Self-Service Zé Badini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Música Inscrições abertas para a Conferência Municipal de Educação. A edição 2018 da Conferência Municipal de Educação vai acontecer nos dias 27 e 28 de setembro, das 8 da manhã às 6 da tarde na Igreja Lagoinha, que fica na Avenida Lúcio Meira 833, na Várzea. O objetivo é acompanhar o processo de avaliação e monitoramento das metas apontadas no Plano Municipal de Educação. As inscrições podem ser feitas até o dia 14, pelo site www.https.educao.teresópolis.rj.gov.br. Teresópolis no Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras. A Corporação Musical Higino da Silveira irá representar Teresópolis no 22º Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras do Estado do Rio de Janeiro, em São Gonçalo. O campeonato acontece no dia 30 de setembro. A banda foi formada em julho de 2016 e atualmente conta com 50 integrantes, sob o comando do maestro Felipe Andrade Vilkson e do regente e coreógrafo Jefferson Goulart. Telefonia celular alcança 98,2% dos brasileiros. Os serviços de telefonia móvel atingem 98,2% da população brasileira. Os dados constam de levantamento da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Apesar da abrangência do serviço de telefonia móvel, os dados mostram que ainda existem municípios no país que contam apenas com a tecnologia 2G, que não permite o acesso à internet. Informe 13, oferecimento Piso Show e Restaurante Self-Service Zé Badini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário com o Construcar. Restaurante Self-Service Zé Badini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Tpl. 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 Obrigado.